E agora vamos começar a meditação. Coloque suas mãos na sua frente, como se fosse pirâmide. E coloque a mudra na frente do seu terceiro olho. Concentre-se no seu terceiro olho. E imagina, visualiza o seu objetivo. Se não tem o seu objetivo, visualiza que a energia se acumula no Ajna Chakra. Veja, sinta como a energia se acumula na pirâmide. Inspira e expira profundamente. Observa como a energia se acumula no seu objetivo. Faça essa meditação durante dois minutos. Respira lentamente e profundamente. E depois, com inspiração, sinta como o seu objetivo. Se conecta com o centro da sua força de vontade, junto às palmas, na frente, do terceiro olho. E comece a cantar o mantra ONG. Seus olhos estão fechados agora. Mas você claramente vê a luz no seu terceiro olho. Essa prática também ajuda a abrir super capacidades. E canta comigo. Aum. 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 Deep inhale. Inspiração profunda. Aum. 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 Ong. 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 No final. Devagar, baixo os braços. Relaxa os braços. No meio do seu corpo. Relaxa os braços. Sinta a sua coluna ereta. Sinta a sua respiração. Faça mais uma vez a inspiração. E na inspiração, abra seus olhos maravilhosos. Namastê, queridos. E depois dessa meditação, que vocês vão fazer durante cinco minutos todos os dias. Vocês vão sentir o estado de energia totalmente diferente. Então, vamos lá.